Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Jais! Como estão vocês? Vocês estão bão? Se você não é aluno do PSOR, por favor, deixe o seu like e aperte o sininho para as próximas notificações. Se você já é aluno do PSOR, vai dar like, menino! Se você não me conhece, meu nome é Fábio Leão. Eu sou coordenador aqui da School of Jazz Guitarra Leão, a primeira escola de Jais do Brasil. Aulas presenciais aqui e aulas online para o mundo! Aqui atrás, vocês veem os quadros de Fê Mota. Se quiser algum quadro, é só encomendar, porque a ateliê dela é aqui, veja só. Tem do grandão e tem do pequenininho. Olha que bonitinho! Chord Melody, né? Eu separei uma musiquinha chamada Satin Doll do Duke Ellington para mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente vai montar esse Chord Melody, tá? Primeira coisa, você tem que dominar o formato da música que você quer fazer o tal do Chord Melody. E só para esclarecer, o nome não é Chord Melody, porque eu acho horroroso, tá? O nome correto é bloco. É harmonia em bloco. Então, se eu me referir a isso como harmonia em bloco no decorrer do vídeo, peço que me peçam desculpas, o nome correto é bloco. Bom, então estamos lá tentando montar o nosso bloco de Satin Doll. Primeira coisa que eu tenho que decorar. Harmonia! Se eu não sei decorar a harmonia, não adianta nem começar. Estou falando que eu sei que estou fazendo a harmonia, que eu sei decorar. Fui lá, estudei, decorei a harmonia. Segunda coisa que eu tenho que decorar, mas com uma determinada característica. Eu tenho que decorar a melodia. Mas é importante na guitarra eu decolar a melodia nas notas mais agudas que eu tiver. Então a melodia está aqui, ó. Aí fui lá, decorei a melodia na pontinha do instrumento. Agora eu vou juntar tudo. Como é que eu faço para juntar os acordes com a melodia? São as mesmas inversões e as notas dos acordes que você está acostumado a utilizar quando você faz a harmonia. Mas você vai colocando a melodia na ponta. Então veja, o Ré menor, ó. Vamos lá, vou tentar fazer bem devagarzinho aqui, ó. Lembra a melodia que era... Ó, aqui você tem um Fá sétima maior. Ó, professor, por que o Fá? Porque o Fá é a inversão do Ré menor, ó. Tá vendo, ó. Se você sabe as inversões, se você sabe as funções harmônicas, vai ficando fácil de fazer o bloco, né? Ó, aqui a mesma regra, ó. Os mesmos acordes. Eu vou usar essa forma de acorde e essa forma de acorde. Essa forma de acorde e essa forma de acorde. Aí vem um pouquinho diferente aqui, ó. O que é isso aqui? A gente sabe que é Ré 7 a harmonia, certo? E a primeira inversão mais óbvia de Ré 7 é o Fá sustenido meio diminuto. Agora, ele aqui, ó, com a melodia na ponta. Tá vendo? E depois é o Ré bemão 7 aqui. Deixa eu pôr no ângulo aqui. Ré bemão 7. Certo? Como é que isso fica sonoramente? Importante. Antes de colocar o metrônomo, estuda sempre pra você saber movimentar bem a mão. Então, ó. Agora vamos para a parte B. Parou. Então é. De novo. Era um Sol Fá maior, né? A harmonia. Fá maior. E A harmonia é essa. Só inversões do próprio Fá maior, ó. Depois da mesma coisa, no tomo acima. Bom, os acordes que eu vou usar. Esse aqui, que é o Sol menor. Sol menor, o sétimo. Lá menor. Sol menor. Depois um tomo acima. Depois que você fez isso. Que você estudou o formato. Você estudou a melodia na pontinha. Você juntou com as inversões. Aí você põe o metrônomo. E não vai ser? Tô, você vai poder ser bem. Tipa. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Prontinho. Galera, é aqui que o Leão se despede de vocês, meus queridos. Beijo no coração. E lembrando, o Jai sempre vence.